3, 4, 3, 2, 1 Para trás, para trás Para trás Para trás Trás ali, uniformes, quatro caras, não deixaram Um ponto, três, quatro, cinco, seis, sete Vamos pôr, vamos pôr Falta três, uma linda, chegamos O banco lá, gente Eu prefiro que vocês virem Entendeu? Eu prefiro que vocês virem Vocês vão ficar todo branco, short branco, camisa branca Nós vamos ficar short azul, meião azul e camisa branca com laranja Ou seja, nós vamos ficar muito mais diferentes de vocês Marcelinho A impressão minha está colocando o jogador Tá Aí é brabo, hein Aí é brabo, hein Bota ali Onde estão? Onde estão? Bora tu aí, está faltando, velho Onde estão? Porra Ei, já está Ei, já está aí Ei, escatei Ei, escatei Já bateu Já bateu, sai Eu, velho O que é isso? Eu estou esco Eu estou escoção e não dei café, Gabriel Quinta o gol Quinta o gol Vai, vai Ele está ireu, mano Ele está ireu, mano Eu estou anteleu, velho Você está mordil? Meu Calma de Deus, cara, quer matar a gente, porra Deixa a porra da bola, protege, tá me saindo, meu Ei, João, lindo Tô puto Nada, vamos, vamos Já tá Não tá não Não tem a onda dele não, ele tá bem na linha Ladrão Caralho Vai atrás, Vini Vai, velho Vai, velho Marcar os caras, mano Olha os punetes correndo também Tira essa bola, velho 2h40, começou 3 horas e os caras ainda tinham chegado Olha lá, o polícia soltou a bola, os caras não fazem o gol Olha lá, o polícia soltou a bola, os caras não fazem o gol Pra trás, pra trás Pra trás Tá passando muito fácil Pra trás Pra trás E aí É outro É outro É outro O polícia soltou a bola Vai, Vini Vai, Vini Sobra, sobra, sobra Ladrão, ladrão Não pode errar, caralho Vamos Tá dando ponto de errado na bola Nada, vamos embora, bola Ladrão Vai pra casa Lombardia que tá tendo aqui, rapaz É difícil segurar o homem, tá 2x0 já Ele foi embora Vai, porque nós começamos com oito Tomamos um gol Completou um Tomamos mais um Agora que tá com um jogador na linha É muito difícil chegar assim Mas os caras chegam tão atrasados Pra jogar uma bola Jogo duas e quarenta Começou três horas Os caras ainda tinham chegado Boa Boa Muito ruim, João Tira ela Ah Essa bola foi complicada um pouquinho Achei que estava fácil para segurar ela. E ela agarrou na luva. Se a luva é ruim e está escorregadinho, ela passa direto e entra. Bola mó difícil. Fala galera, estamos tomando 2 a 0, estamos perdendo. Está sendo ataque contra defesa, não fizemos nada lá na frente até agora. Para falar para vocês, até agora não passamos do meio de campo. A chance que nós tivemos foi uma bola parada, que é uma falta. E uma bola que o rapaz, o Antônio, errou ali o chute na entrada da área. Dava para ter dominado, mas apavora demais e não acaba aproveitando as oportunidades. O Golheu também soltou uma bola lá e eles não pegaram. E os caras aproveitaram o quanto a gente estava com menos 2 jogadores. Menos 3. Acho que o lateral direito e a camisa 6 jogando de volante não estão resolvendo o nosso problema. Estão mais entregando para o time adversário do que fazendo alguma diferença para a gente. Vamos lá, vamos para o segundo tempo, ver se melhora. Fazer gol vai ser difícil. Tentar segurar para não tomar mais. Já tomamos uma goleada de 4 a 1. Ou 5 a 1, não lembro. E já ficamos com a possibilidade de concorrer a goleira no defesa menos o Valazac. Mas estou trazendo o impossível. Até o impossível. Já peguei 3 bolas com a cara. Já salvei algumas bolas ali. Mas não dá para pegar tudo não. Infelizmente os caras estão dando bote errado. Eles erram para tirar a bola, para cortar a bola. Mas não tem jeito. Agora contra o sol vai ser pior ainda. Filho, vamos ficar na zaga. Não vamos tomar mais não. Vamos tentar segurar esses caras aí. Para chegar essa bola lá no caíque lá na frente. Essa bola tem que chegar mais não. Está a mesma coisa. Já falei, está perdendo de 2, perde de 3. Vamos para o ataque. Vamos tentar atacar. Não fizemos nada até agora. Nem uma bola. Falta! Bora! Vamos aí gente. Vou animar isso aí. Vou atacar. Sai o time. Pira! Ei! Tira ela. Ai! Correndo! Vai atrás dela. Deu! Foi lá na mão. Doido direito 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 Sai, sai, sai Vem rapaz Vem rapaz Cadê? Cadê? Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Que sol, Fenael Valeu Vai na Fenael Vai na Fenael Vai na Fenael Vai direto Tudo está ali, Fenael Rafa Cheio de banana nas costas Cheio de banana Foi pra perto da banana Sai a banana, ô Foi pra perto da banana Só que as cachaça é brava da roça Ele está parado, galerão Está ganhando, ó Não tem nem jogador pra você jogar, mano Por que você quer cartão? Chegou Jadão Fecha ele Cerca do mesmo Ah, ah, ah Alguém, alguém Ai, ai Pegui Pegui Bem, jogando com o mesmo que os jogadores que entraram não são tão bons O jogo 11x11 está dando um pau Não está tão fácil de chegar na nossa cara do gol Então, ou seja, depois que completou o 11x11 está 0x0 O problema é que nós estamos perdendo o jogo 2x0 justamente porque estava com 3x0 no início Pelo amor de Deus, não é possível Tem que descer gente, está doido Ae moleque, vamos regoar É reguada, porra É reguada É reguada, porra É reguada, caramba É reguada Aí, desce Vamos, vamos, vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. E aí